Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Daqui a pouco vão ser anunciados mais investimentos para acabar com a seca no Nordeste brasileiro. Os recursos vão para Alagoas, Ceará e Pernambuco. Quem traz as informações ao vivo para a gente lá de Maceió é a repórter Lona Karen. Oi, Lona. Olá, Leandro. Na cerimônia de Logo Mais, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, vai assinar o repasse de R$ 230 milhões para obras de combate aos efeitos da seca no Ceará, Pernambuco, Paraíba e também aqui em Alagoas. Essas obras são importantes porque elas vão permitir a redistribuição da água do projeto de integração do Rio São Francisco. Os recursos vão ser depositados na conta dos governos estaduais até amanhã. Também nessa cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Asmar Terra, vai anunciar investimentos de R$ 755 milhões para a construção de 130 mil cisternas e açudes em 15 estados. Mais de 1 milhão de pessoas de 832 municípios vão ser beneficiadas com essa medida. O presidente Michel Temer participa dessa cerimônia que está marcada para começar às 10 horas da manhã aqui no horário de Alagoas, 11 horas da manhã no horário de Brasília. Leandro. Obrigado, Lona, pelas suas informações. E entre as medidas do governo para enfrentar a seca no Nordeste está o projeto de integração do Rio São Francisco. A equipe da NBR foi ao interior de Pernambuco para mostrar a expectativa dos moradores e o andamento das obras que estão sendo feitas. Um rio que de tão grande, em breve, vai alcançar além dos próprios limites. O Velho Chico, já chamado de Rio da Integração Nacional, vai compartilhar as águas e chegar em pontos mais distantes. Uma parte dessa história começa aqui, perto de Cabrobó, no sertão pernambucano. Esse daqui é o ponto exato de captação do Rio São Francisco para o eixo norte do projeto de integração. É a partir daqui que as águas do Velho Chico vão começar um caminho de 260 quilômetros, cortando o sertão e atendendo milhões de pessoas no semiárido nordestino. Assim, se aproximar de quem mais precisa. 2004 para cá, 2004 foi quando eu vi chuva aqui à vontade. Daí para cá, foi tudo só diminuindo, diminuindo. Nascido e criado na zona rural de floresta, no interior de Pernambuco, o agricultor familiar Manuel tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca. Com a integração, ele espera que a água, aguardada pela família, mude a vida de muitos nordestinos. Com a água a gente produz, se mantém, né? Porque mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também. E produz também coisas que a pessoa, em vez de buscar nas cidades, o que já vem por mercado, a gente aqui já produz para a gente, para ajudar os outros também. Para isso, grandes obras avançam pelo sertão. De dois pontos de captação no Rio São Francisco, em Pernambuco, partem os eixos norte e leste. O sistema, que envolve ao todo 477 quilômetros de estruturas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, túneis e ainda o fornecimento de energia e linhas de transmissão. A integração vai atender quatro estados do Nordeste Brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e garantir a segurança hídrica para 12 milhões de pessoas em 390 municípios do semiárido. Boa parte das estruturas da integração do Rio São Francisco já está assim, pronta. Aqui nesse ponto, por exemplo, a água já chegou. Ela foi bombeada até aqui, numa espécie de teste do sistema e já dá uma ideia de como vai funcionar o projeto quando estiver plenamente operacional. O projeto atingiu cerca de 91% de execução no começo de dezembro, quando o presidente Michel Temer vistoriou as obras e anunciou a retomada de investimentos. O eixo leste deve ser concluído no primeiro trimestre de 2017. Um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, tentar acabar com a crise hídrica nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. O ritmo dos trabalhos segue e o empreendimento hoje gera 5.600 empregos diretos. A integração está orçada em 10 bilhões, 700 milhões de reais. Quase 15% do valor são investidos em 38 projetos para compensar os impactos ambientais e sociais da obra, medidas como o reassentamento de famílias. Essa é uma vila produtiva rural do projeto de integração do Rio São Francisco. Ela foi criada para reassentar famílias que deixaram os locais onde moravam por conta das obras, como uma contrapartida socioambiental do projeto. Aqui, os moradores foram realocados, indenizados e, em breve, vão ter acesso às águas do Rio São Francisco para consumir e também para produzir. Assim como essa, existem outras 17 vilas espalhadas por três estados do Nordeste. Na vila de Uri, com o avanço das obras, a agricultora Marinelma e o marido Marcos Aurélio foram reassentados. Com o apoio do governo, na nova propriedade, eles reorganizaram a produção, que tem dado bons frutos, verduras, grãos. Agora, a esperança é que, assim como a integração do Rio São Francisco já se tornou uma realidade por aqui, com a chegada das águas, logo seja também a de muitos sertanejos. Aqui o maior problema é a água, como hoje a gente tem uma seca que abrange mesmo todo, não é só aqui, essa região, mas com essa chegada da água vai melhorar bastante. Muita gente, sem contar também com o emprego que vai ter, que já está tendo também agora, só trouxe melhorias. Excelente reportagem. E agora vamos falar de economia. O Orçamento Geral da União para 2017 foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Para saber mais, nós vamos conversar agora com a repórter Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. O Orçamento da União para 2017 é de R$ 3,5 trilhões. A lei orçamentária para o ano que vem é a primeira depois da aprovação da Emenda Constitucional que limita o aumento dos gastos da União à inflação do ano anterior. E por isso, o presidente Michel Temer vetou alguns itens da proposta aprovada pelo Congresso Nacional para garantir o cumprimento desta emenda. O objetivo é melhorar as contas públicas e assim diminuir os impactos do déficit previsto para o ano que vem, que é de R$ 143 bilhões. O orçamento de 2017 cresceu 7,2% em comparação com 2016. O valor é a estimativa da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A lei orçamentária anual define todas as ações do governo federal. Qualquer despesa pública só pode ser executada se estiver no orçamento. Essa lei também que define quanto será investido em saúde, em educação, segurança pública e todas as áreas onde há atuação do governo federal. Leandro, é com você. Obrigado, Thaísa, pelas suas informações. A Thaísa Dias vai continuar no Palácio Panalto acompanhando os acontecimentos por lá. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do governo federal. Tchau.